É pra resgatar o nosso site. Não precisa pagar, é só criar uma conta no nosso site. É. Bom, vai lá. É isso? Parece mais o Kiko ou o Salsicha? Parece mais o Kiko. É um blendzinho, né? É um blendzinho. É só o queixinho do Salsicha. Mas tem um pouquinho, o cabelo talvez, um pouco de Salsicha. De onde tu tirou esse bagulho de todo o Nicolas Cagezinho? Não sei, cara. Um dia de manhã eu me acordei e tava penteando o meu cabelo e sei lá. Eu viajei porque num filme uma vez ele tava com o cabelo penteado pra trás. E eu associei a imagem, me veio a imagem do filme e eu falei, hoje eu tô todo Nicolas Cagezinho. Pode crer. Me explodiu. Explodiu de um jeito absurdo. Não sei como é que a galera não enjoa disso, cara. Tu já tá de saco cheio? Ah, a galera fala direto, né? É que eu escuto 24 horas. É, né? Tô lá na rua, fala isso aqui. Todo Nicolas Cagezinho. É. Todo dia, dia todo, essa porra. Foi, bom, mas foi esse vídeo aí que me apresentaram pra eu saber quem que era o Daniel também. Não, mas já tinha estourado há um bom tempo atrás. O Whindersson Nunes compartilhou um vídeo meu lá no começo, quando eu fazia conteúdo de roça com a minha mãe, né? Ah, que da hora. A gente ia pra lavoura colher milho e... E eu sempre tava com o celular na mão, até falar um pouco dessa parte aí que eu comecei a gravar pela solidão, por estar sempre sozinho. E devido à solidão, eu tava sempre interagindo com o meu telefone, porque não tinha amigos pra interagir, né?